O vereador Stefano Menudo defendeu a criação de Mazês, zona especial de interesse social no bairro de Casaforte. A área será destinada ao assentamento de várias famílias. A propositura, ora, entre a habitação, traz em seu bojo um relevante cunho social, sobretudo para atendimento da demanda reprimida no que se refere à habitação, aumentando ainda mais a oferta de habitações para atendimento daquelas pessoas que foram prejudicadas por um projeto benéfico que também vira o atendimento da coletividade. Então, por este motivo que peço aos demais pares desta casa a aprovação da proposta em tempo hábil, tendo em vista o atendimento destas famílias de forma efetiva e dinâmica, e que assim possamos contribuir para que esse índice diminua ainda mais e possamos assegurar um direito fundamental de todo brasileiro. O vereador Marco Aurélio parabenizou o Jornal do Comércio e a Folha de Pernambuco pelos aniversários. Durante muito tempo, quando nós caminhávamos na escuridão da ditadura, o que muitas vezes nos ajudou em fazer com que nós construíssemos a democracia foi o poder da informação. E aqui em Pernambuco, durante muito tempo, havia uma polarização, havia quase que uma regra de que em Pernambuco só caberia dois jornais. E há 15 anos atrás veio a Folha de Pernambuco para cá, para junto com o Diário de Pernambuco e o Jornal do Comércio, nós termos a oportunidade e a transparência de termos veículos de comunicação levando informação e nos dando informação. Então eu queria parabenizar aqui a Folha de Pernambuco pelos seus 15 anos e também o Jornal do Comércio, que também está aniversário dele. A Amy Carvalho repercutiu a reunião da Comissão de Saúde da Câmara com o secretário municipal Jailson Corrêa. Ele falou sobre as ações da Prefeitura na área de saúde. No Recife, já contamos com a disponibilidade de mais de 200 unidades por todo o Recife com a finalidade de melhor atender a população e eficientizar os atendimentos. A Policlínica do Ibura, que possui uma maternidade, enfrentava problemas em seu funcionamento, atuando com uma deficiência de 10% no atendimento. Outro aspecto importante que deve ser registrado nos anais desta casa é que o secretário se comprometeu e nos informou que o Hospital da Mulher vai além da maternidade, cuidará tanto das patologias menos graves como da prevenção do câncer. Obtivemos a informação sobre o lançamento dos terrenos das Upinhas 24 Horas, as quais serão implementadas no Fundão, Morro da Conceição, Boma do Ametério, Córrego do Genipapo, e que darão suporte importante aos atendimentos de baixa e média complexidades, melhorando ainda mais o que já foi otimizado quanto da implementação das UPAs pelo governo do Estado. Cada Upinha 24 Horas terá consultórios médicos, 3 consultórios odontológicos, 3 equipes do Programa de Saúde da Família e salas de observação, nebulização e estrutura. Além disso, haverá espaço para a coleta de exames, aplicação de medicamentos, além de trabalharem completamente integrados com as UPAs geridas pelo Estado. O vereador Eduardo Cheira parabenizou a 2ª Igreja Batista de Brasília Teimosa pela apresentação da Paixão de Cristo nas ruas da comunidade. Foi extraordinário ver o pastor Rizomar Bezerra e sua esposa, a pastora Simone Ribeiro, comandar o elenco formado por mais de 100 atores do Ministério de Teatro, que diminua eu. Nesta apresentação, vimos o quanto Jesus sofreu por nós, sendo humilhado, cuspido, chicoteado. Revivemos a paixão de Cristo e, acima de tudo, revivemos os atos de entrega em toda a humanidade. Aproveito nesta oportunidade para, na pessoa do pastor Rizomar, saudar todas as pessoas que participaram deste grande momento emocionante. Termino meu discurso com o texto bíblico de João 3,16, que diz Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho no ingênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Luiz Eustáquio lamentou dois casos de violência ocorridos pelo consumo de drogas. Ambos envolvem jovens. A gente vê a história dessa mãe, que teve a sua casa tocada a fogo e foi espancada pelo filho. Hoje, presidente, eu não podia deixar de vir aqui, porque hoje eu estou muito sentido por a perda da vida de uma pessoa, um jovem, que completou agora, estava terminando de completar 18 anos agora e perdeu a vida por uma questão das drogas. Um jovem que eu vi criança, um jovem, presidente, que eu vi criança. E que durante um período a gente tentou ajudá-lo para que ele pudesse, vereador Almir, para que ele pudesse se recuperar e ele não queria. E você não podia obrigar ele a ir. Mesmo na época ele era menor, eu coloquei a minha casa à disposição para ajudá-lo e ele não queria ir. E foi ontem morto violentamente dentro da casa dele, por conta de dívida de crack. Então é essa situação que nós passamos. Por isso que não adianta as pessoas ficarem, alguns técnicos, alguns médicos, ficarem aqui discutindo e colocando que não vão, que não pode, que não pode internar. A gente está vendo as pessoas sendo mortas. É preferível que as pessoas morram de forma tão séria, tão drástica, ou que realmente se faça alguma coisa e se possa se internar. Então por isso que eu conto muito com os vereadores dessa casa, para que todos nós possamos fazer algo diferente nessa cidade. A navegabilidade do Rio Capibaribe foi tema do pronunciamento do vereador Aderaldo Pinto. Ele defende o projeto que considera de grande importância para a cidade. Vejo esta atitude de olhar para o Capibaribe de alta importância para a cidade. Principalmente para o modo de como o Recifense irá observar, irá conviver e irá usar o Capibaribe de forma efetiva. É um projeto grandioso que irá mudar a estrutura de pensar, em mobilidade no nosso município, com uma nova ideia de locomoção, visto que serão duas novas rotas. A Oeste com 11 quilômetros de extensão, com cinco estações, e passando por áreas do centro do Recife, Derbe, Graças, Madalena, Torre, Jaqueira, Parnamirim, Cordeiro, Poço da Panela, Iputinga e Apipucos. E também a Rota Norte, com quase três quilômetros de extensão, com duas estações, passando pela área de Santo Antônio, São José, e indo até o bairro de Santo Amaro. Acredito que nós, da Casa de José Mariano, como fiscalizadores, observadores e também cidadãos, devemos participar do processo de implementação, olhando para o modo de como a população irá usar e se adequar à navegabilidade de um dos nossos bens mais precioso, que é o rio que corta quase toda a cidade. O vereador Stefano Menudo repercutiu a visita que a Comissão de Segurança Pública da Câmara fez ao secretário de Segurança, Murilo Cavalcante. Eles conversaram sobre os investimentos e avanços na área. O Recife conta, atualmente, com 500 câmaras integradas de segurança e que mais 400 serão instaladas em áreas que possuem alto índice de vulnerabilidade social. Serão instaladas também 500 comunitários da Paz, chamado Compaz. Dois já foram definidos e três aguardam a definição. Nos informou também que a Secretaria trabalhará sob o foco preventivo, sobretudo no que tange ao uso de entorpecentes nas escolas, inclusive na idealização de programas que estimulem os alunos e pessoas da comunidade a participarem de atividades esportivas e sociais. Também, no ordenamento urbano, a Secretaria trabalhará oferecendo apoio para facilitar ações efetivas de segurança pública, disciplinando diversas ações sociais, inclusive de mobilidade, focando a maior organização no que tange à realização de eventos, viabilizando procedimentos que comuniquem previamente a organismos policiais. Fique agora com alguns requerimentos aprovados pelos vereadores no plenário. A Deraldo Pinto solicita em Lourbe a reposição de placas danificadas na rua Fidelis Moliterno, no Zumbi. A Aertoluna envia requerimento à Prefeitura para a drenagem da Lagoa do Araçá, na Imbiribeira. A Aime Carvalho formula pedido à Compesa para a restauração do asfalto da Avenida Santos, no Ibura. A Aume Fernando envia requerimento em Lourbe para a manutenção e limpeza de escadaria na primeira subida José Correia, em Nova Descoberta. A Mário Cipriano Maguari formula pedido em Lourbe para a limpeza e drenagem do Rio Tegipió, em Areias. Carlos Gueiros solicita à Prefeitura o recapiamento da pavimentação da Avenida Costa Porto, no Ibura. Davi Muniz envia requerimento em Lourbe para o serviço de limpeza e capinação da Rua Divino Salvador, na Arvárzia. Eriberto Rafael formula pedido à Prefeitura para o serviço de capinação e limpeza da Rua Marcos Freire, na Iputinga. Eurico Freire solicita em Lourbe a limpeza e recuperação de canaletas na Rua Primeira Subida do Cacimbão, em Nova Descoberta. Henrique Leite envia requerimento à Prefeitura para a recuperação da ponte na Rua Vale do Cariri, em Lagoa Encantada. Jaime Esfora formula pedido em Lourbe para reforço da iluminação na Rua da Silveira, na Madalena. Osmar Ricardo formula pedido em Lourbe para o serviço de terraplanagem na Rua Maria Jaboatão, na Cidade Universitária. Rogério De Luca solicita em Lourbe a reposição de calçamento na Rua Piraúna, em Brasília Teimosa.